Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje, nós vamos utilizar retalhos de vários tamanhos. Tem retalhos parecidos, retalhos iguais aqui, que eu vou intercalar fazendo uma tira bem comprida. Como que eu faço? Aqui eu emendo, né, um no outro, que eu dou um retrocesso no início e no final. Pra emendar essas tiras, pra formar uma tira bem comprida. Todas elas aqui tem 5 centímetros de largura. Nós vamos utilizar pra fazer a nossa peça de hoje. A nossa peça, ela é muito prática pra você usar no ateliê ou mesmo na sua casa em decoração. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pra começar, já comenta aqui pra mim se você está gostando dessa série de aulas de decoração aqui do canal. Na nossa última aula de decoração, nós trouxemos uma almofada de retalhos linda, totalmente feita com retalhos. Eu espero que você tenha gostado. Pra quem não viu, eu vou deixar aparecendo aqui no final da aula a playlist decoração. Que ali tem várias aulas só de decoração pra você fazer aí na sua casa também. Já me fala aqui, você gosta de aulas com retalhos? Você está gostando? Quer mais? Se quer mais, já comenta aqui pra mim. Eu estou gostando? Eu tenho muitos retalhos? Quero mais aulas com retalhos? Que eu vou trazer mais aqui pra você. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Pra fazer a nossa peça de hoje, eu vou utilizar um disco. Esse daqui tem a medida de 28 centímetros de diâmetro, um círculo com 28 centímetros. Você pode utilizar aí uma panela, uma tampa de panela, qualquer coisa que você tiver pra fazer um círculo na medida que você quiser também. O que nós vamos fazer? Deixa eu virar o celular aqui pra você ver melhor. Aqui, olha, esse daqui que eu estou utilizando é o nylon acoplado. Tem lugar que conhece como nylon dublado, nylon esponjoso. Ele é fino, tá vendo? Pra estruturar a nossa peça. Se você não tiver acesso ao nylon acoplado, você pode utilizar aí também a manta resinada, né? A manta R1, R2, o feltro, o TNT, daquele mais grossinho, pode ser também. Pra gente fixar os nossos retalhos, né? E pra dar uma estruturada na nossa peça também. Aqui eu vou cortar dois círculos com essa medida. Vou riscar aqui e cortar. Eu já deixo esse círculo aqui, ó. Aquele prato, né? Descartável. O tamanho dele é o cinco. Pra quem gosta de sempre ter um de medida, o tamanho desse daqui é o cinco. Aí eu vou cortar ele e nós vamos pra máquina. Vou mostrar um pedacinho dessa parte, como que eu faço, pra quem ainda não conhece. Que, ó, coloco ele frente com frente. E costuro. Dando um retrocesso no início e no final. E assim eu vou fazendo a minha tira. Eu vou intercalando as estampas. Coloco ele bem colorido, bem misturado. Quanto mais colorido, mais bonito fica a nossa peça. E se torno peças exclusivas, não é mesmo? Peças que ninguém tem outra igual. Vou colocar um verdinho também. Outro dia me pediram sugestões também com verde. Que tem pouca combinação com verde. A gente tira essas pontinhas. Isso daqui eu estou fazendo com as tiras com cinco centímetros de largura. Mas você pode utilizar qualquer medida aí na sua casa. Vou fazer isso aqui até formar uma tira bem comprida. E agora eu vou pegar esse meu círculo, que nós cortamos. E vou pregar aqui as minhas faixinhas. Vou pegar uma aqui. Dessa forma e vou entregando as outras. A primeira eu gosto de alfinetar pra ela não sair torta. As outras depois eu já não alfineto mais não. Só a primeira mesmo. Aqui eles estão fazendo meus retalhos, mas você pode fazer ela com tecido inteiro também. Tá certo? Aí aqui eu termino, vem, coloco o outro já encontrando aqui no início. Deixa eu abaixar o celular aqui um pouquinho. Coloco aqui, ó, frente com frente. E vem costurando com um pezinho de máquina. Que a gente cria as tampas exclusivas. Que eu viro, depois que eu viro, que eu corto esse excesso. E assim eu vou fazendo até completar esse meu círculo todo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto